Música Muito bem, a partir de agora nós falamos aqui direto do Instituto CPFL Cultura na cidade de Campinas para acompanhar com vocês o evento que marca o lançamento do livro Campinas 240 anos uma obra que resgata fatos históricos, personagens de uma das cidades mais importantes do país confere aí que vocês vão gostar Música Música Começamos então o nosso passeio com ele, Luiz Guilherme Fabrini, secretário de comunicação da prefeitura e que esteve à frente desse projeto, 240 anos agora, toda a história aqui Toda a história agora é condensada num livro, a gente sentia falta disso, de ter a história de Campinas contada numa obra e de forma acessível, numa linguagem bem acessível, com muitas fotos, muitas imagens e foi muito legal, foi um projeto que a gente desenvolveu desde o ano passado O Fabrini, inclusive, esteve à frente desde o começo desse projeto e teve um começo curioso Isso, tem uma curiosidade aqui no livro, o começo foi o seguinte o prefeito, nos primeiros dias de mandato, ele entrando na garagem da prefeitura, ali no subsolo do Palácio de Equitibás ele viu um busto jogado num canto lá, jogado no chão ele foi lá ver o que era aquele busto, de quem era era o busto do Campo Salles, Campo Salles que é o único campineiro que chegou à presidência da república ele foi vereador, deputado estadual, deputado federal, ministro, governador de São Paulo e presidente da república ele ficou indignado com aquilo, foi uma demonstração, um certo pouco caso com a história da cidade e a partir dali a gente falou, acho que Campinas sente falta mesmo de contar a sua história, de recuperar a sua história Valorizar seus personagens Valorizar seus personagens, vários dos personagens da história de Campinas estão retratados aqui conta, desde o nascimento, como eles passaram por aqui muitos não nasceram em Campinas, mas fizeram a sua história aqui os monumentos históricos, os prédios históricos de Campinas foi isso que a gente procurou contar nesse livro A história está aqui e isso vai ser distribuído nas escolas também, não é isso? Exatamente, a ideia não será vendida em livrarias a ideia não é essa é uma iniciativa do Poder Público nós vamos distribuir nas bibliotecas municipais e nas escolas da rede pública municipal depois nós pretendemos estender também para a rede estadual mas a princípio nas escolas da rede pública municipal, que são 189 escolas Para quem quiser ter eventualmente acesso, eu acho que isso aqui é um patrimônio da cidade que está aqui enfim, é um negócio para você ter em casa, guardar, saber da história da cidade isso é muito importante, valorizar, né? Isso, os convidados aqui da noite de hoje, é um evento aberto, estão recebendo o livro gratuitamente e depois ele vai ficar disponível em bibliotecas públicas num segundo momento nós podemos pensar realmente em venda não é essa a ideia, mas nós podemos fazer outros eventos que as pessoas possam ter acesso ao livro Luiz, Guilherme, Fabrini parabéns pelo trabalho, boa sorte e como é que está a frente da comunicação da Prefeitura aliás, é um desafio mostrar tudo o que vem fazendo Exatamente, é um desafio enorme você tem batalhas diárias, mas é muito compensador a gente está em um ritmo muito bom muito acelerado e muito proveitoso também Começando a festa, Campinas 240 anos Continuando então o nosso passeio noite de festa, noite de lançamento do livro de 240 anos da cidade de Campinas Conosco Augusto Rodrigues, diretor de comunicação e relações institucionais da CPFL que inclusive participaram de um projeto como esse quando conta a história da cidade e não dá para ficar de fora, né Augusto? Nós estamos muito satisfeitos muito orgulhosos de participar do patrocínio deste livro um livro interessante contando novamente a história da cidade Resgata a história, né? Resgata a história Nós iremos lançar o livro no aniversário da cidade acho que ficou pronto eu recomendo que todo mundo leia porque é muito importante que a gente saiba onde a gente está morando qual a história De onde viemos, né? De onde viemos Eu fiquei muito satisfeito muito feliz de reencontrar aqui na história da cidade pessoas que eu conheci lá atrás quando cheguei aqui em Campinas há 20 anos atrás e estou muito satisfeito de estar aqui Aliás, há muito tempo ele cuida da comunicação da CPFL enfim, é uma empresa da cidade Quantas cidades atinge o trabalho de vocês? Nós estamos com 600 cidades 300 aqui no estado de São Paulo e 300 no Rio Grande do Sul E outro projeto legal que a CPFL também está participando é da revitalização da Francisco Glicério que é um outro patrimônio Amanhã cedo a gente está lançando esse programa junto com o prefeito da cidade o Jonas Donizete e estamos participando da revitalização do centro do enterramento dos fios da Francisco Glicério e estamos muito satisfeitos também em mais essa parceria com a cidade de Campinas Aliás, nós estamos aqui no Café Filosófico que é tão espaço, tão dedicado à cultura e é um trabalho muito forte seu para isso É, aqui nós estamos no Café Filosófico que desde 2003 nós fazemos eventos todas as semanas temos aqui quase que um estúdio de televisão temos o programa do Café Filosófico que vai ao ar no domingo à noite Ah, a cultura, não é isso? a cultura igual é aqui todas as sextas-feiras às 19h todos convidados Fechando então nosso passeio noite de festa está acompanhando com a gente o lançamento do livro Campinas 241 anos todos reunidos não poderia faltar a presença do prefeito Jonas Donizete aqui conosco é a história sendo resgatada isso tem um valor enorme É, Gustavo eu acho que é muito legal porque o livro ele fica registrado tudo que se passou nesses 240 anos é uma data muito significativa e Campinas tem muita coisa para contar de tudo que ela já viveu então eu quero cumprimentar aqui o Departamento de Comunicação da Prefeitura o Fabrini é um livro que foi patrocinado por empresas locais é importante deixar bem claro isso inclusive a CPFL isso não teve gasto público na impressão do livro e é algo que fica para a história da cidade contando desde o nascimento de Campinas como que surgiu a cidade as várias etapas as dificuldades que a cidade viveu as vitórias as conquistas e para que a população possa perceber a riqueza que é essa cidade que é tão respeitada no Brasil aliás é bom numa noite como essa inclusive receber amigos pessoas importantes da cidade que vieram prestigiar a noite de hoje é verdade eu fiquei muito feliz o próprio Augusto da CPFL registrou aqui uma presença maciça da imprensa da nossa cidade empresários a população e nós vamos também colocar o conteúdo dele em versão digital para aquelas pessoas que quiserem acessar na página da Prefeitura Ah, que bom e conversando já inclusive com o Augusto da CPFL falou que vai participar também além do livro do projeto da Infantil Glicério que é a principal abrida da cidade de Campinas que vai passar por uma grande reformulação É, nós tivemos todo o cuidado de elaborar um projeto hoje nós temos alguns problemas Já era um sonho antigo, né? Já era um sonho antigo e mais uma vez esse projeto será bancado também pela iniciativa privada é o aterramento dos fios e nós vamos criar um espaço de convivência melhor nas calçadas da região central Vamos começar pela Francisco Glicério A ideia é fazer com que a avenida se torne mais limpa uma avenida onde as pessoas circulem com mais facilidade e por isso nós vamos mostrar esse projeto para a cidade Vamos tomar o cuidado de começar a fazer num período que não atrapalhe o fim de ano Possivelmente nós vamos deixar passar o Natal as festas de fim de ano iniciar as obras logo em janeiro e terminar antes do próximo Natal de 2015 Parabéns Jonas Donizete 240 anos de festa, hein? 240 anos de uma cidade linda e uma das melhores e mais bonitas cidades do Brasil Momentos finais, confere aí E todos dizem que esse amor vai mudar você Mas eu me pergunto se tem nada que permanece o mesmo? Não, não, não Não, 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 não tem todo Legenda Adriana Zanotto